Olá, seja bem-vindo ao canal Flamengo News, com as melhores notícias de futebol do Flamengo em primeira mão. Hoje você vai ter acesso a mais uma notícia do Flamengo. E quem ficar até o final do vídeo vai receber um presente. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e ative o sino para não perder nenhum vídeo. O Flamengo tem um elenco forte no plantel principal, e com isso muitos jogadores acabam ficando sem espaço com Dorival Júnior e é isso que hoje que está acontecendo com o atacante. Que está no radar do Red Bull Bragantino, que é o rival da Série A. Segundo o jornalista Veneca Zagrande, o atacante André Luiz será o foco do clube paulista na temporada 2023. Dorival Júnior não utilizou o jogador devido ao grande número de jogadores do time da casa, mas na categoria de base ele se destacou pelo seu tratamento. Segundo Veneca Zagrande, no mês passado o historio de Portugal deu ao Flamengo um empréstimo de 10 milhões de reais para comprar em duas parcelas. A primeira em setembro de 2023, as demais em setembro de 2024. Além disso, o Flamengo ficará com 30% das vendas futuras do atleta. Apesar de aceitar a oferta, o Flamengo acredita que as negociações não se concretizaram por falta de acordo entre o jogador e clubes europeus. O motivo foi que já existia a conversa dos representantes do jogador com o Red Bull Bragantino para 2023. O Flamengo liberou recentemente o meio campista. A temporada 2022 ainda não acabou, mas para 2023 a ordem no Flamengo está pensando em planejar o time e isso vai muito além de contratações. Nessa perspectiva, o clube carioca passa a administrar as saídas e renovações para a próxima temporada. Segundo o portal Mundo Rubro Negro, o Flamengo dispensou o Meia Yuri, de 21 ano, em busca de um novo clube para seguir a carreira. Afirmando que não tem interesse em renovar o vínculo com o jogador que termina no final deste ano. E agora pra você que ficou até aqui, vou te entregar o presente como prometido no início do vídeo. Para acessar basta clicar no primeiro link na descrição abaixo. E se você não se inscreveu ainda, aproveite para se inscrever. Te vejo no próximo vídeo.